Inclusive, eu queria conversar já contigo um pouco sobre essa questão dessas armas termobáricas, inclusive, que já existe agora uma confirmação por parte da Rússia, da utilização, da possível utilização de armas desse tipo, nesse conflito. Eu queria entender aí, da tua parte, o que significa exatamente uma arma termobárica, o que ela pode fazer aí se ela realmente, enfim, for liberada em algum ambiente, quais são os danos, isso é permitido ou não, tem como trazer mais detalhes para a gente de quais são os efeitos do uso de uma arma termobárica em situações como essa que a gente está vendo lá na Ucrânia? Certamente. A arma termobárica, dentro das chamadas armas convencionais, é uma das armas com maior potencial destrutivo. Então, ela não é uma arma nuclear, o que causa muita confusão, tem gente que acha que é como se fosse, mas não é. Ela é a chamada arma convencional, ou seja, ela não usa material radioativo, com maior potencial destrutivo. E por que ela tem esse potencial destrutivo? Ela é composta com uma grande quantidade de substâncias químicas, de combustíveis, que fazem com que, no momento da explosão, ela acabe causando uma grande combustão do ar, e, com isso, gera um efeito destrutivo maior do que uma bomba normal. Então, ainda, como a gente vive nesse conflito, acompanhando muitas notícias, a gente vive o que a gente costuma dizer que é a chamada névoa da guerra, é o que dentro dos estudos militares se fala. A gente tem muitas informações que não sabemos ainda que são verdadeiras, né? Agora saiu essa notícia da possível utilização de armas termobáricas por parte da Rússia, mas uma confirmação categórica ainda nós não temos. O que é importante se dizer é em relação à questão da legalidade dessas armas. Então, o que acontece? Essas armas em si, elas não são proibidas dentro das convenções internacionais, do direito internacional. O que tem a sua proibição é a forma do uso dessas armas, né? As armas termobáricas, elas não são mantidas somente pela Rússia, mas são mantidas também por outros estados, inclusive os Estados Unidos possuem também armas termobáricas. Alguns chamam de a mãe de todas as bombas, né? Por conta do seu potencial destrutivo. E o que acontece é que nós temos a Convenção de Genebra, né? Que é uma convenção que foi assinada logo depois da Segunda Guerra Mundial, que proíbe a utilização de armamentos em que não se consiga distinguir civis de militares ou combatentes, né? Melhor dizendo. E também armas que possam causar um sofrimento desnecessário. Então, o que que acontece? Essas armas, elas também têm mais um tratado internacional que poderia ser aplicado a essas armas, que é um protocolo, um terceiro protocolo da Convenção de Armas Convencionais, de Proibição de Armas Convencionais de 1980, que fala sobre as armas incendiárias, na qual também entrariam as armas termobáricas. E o que que essa convenção vai dizer? Ela vai dizer que não se pode utilizar as armas incendiárias, né? Se a gente classificar uma arma termobárica como incendiária, contra a população civil, né? Isso que já está previsto, obviamente, nessa convenção também, né? Convenção anterior, né? Convenção de Genebra. Mas o protocolo adiciona, dizendo que não pode ser também usado em áreas próximas, as civis, né? E também em relação a contra o meio ambiente, né? Utilizar, por exemplo, uma arma termobárica para destruir o meio ambiente. Isso também estaria proibido. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia fazem parte de todas essas convenções, né? Mas o que que acontece? Pra que que é utilizada essa arma termobárica? Por exemplo, os Estados Unidos usou muito a arma termobárica no Afeganistão. Ela é muito utilizada pra destruição de bunkers e abrigos subterrâneos. Porque ela é muito efetiva em relação a isso, né? Então, locais onde tem, por exemplo, profundidade, né? Pra atingir grandes profundidades, uma arma convencional ela não consegue atingir com tanta eficiência. A arma termobárica, como ela causa a combustão do oxigênio naqueles locais, né? Então, por exemplo, uma base subterrânea, alguma coisa nesse sentido, ela acaba causando, ela tem uma efetividade muito maior, né? Qual é a grande questão em relação à Rússia? É se essas armas termobáricas estão ou não sendo utilizadas contra civis. Essa é a grande questão, né? Ou se elas estão utilizadas de maneira indevida, no sentido que poderiam ser utilizadas outras armas que possam dar o mesmo resultado. Então, não teria razão de utilizar, por exemplo, uma arma termobárica se eu poderia usar uma arma convencional, por assim dizer, pra ter o mesmo resultado, né? Causar uma explosão ainda maior, se eu posso, com as armas usuais, eu posso atingir o mesmo resultado, né? Então, eu vou ter de reafirmar, né? Que as armas termobáricas em si, elas não são proibidas. O que está sendo discutido é realmente o seu uso, né? Como ela está sendo utilizada. E, obviamente, como as convenções internacionais, elas protegem a população civil, né? E protege esse uso desnecessário, ou desmedido da capacidade disruptiva, né? Que isso daí poderia ser questionado como se está sendo utilizada essa arma termobárica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.